Música Vocês acreditam em vampiros? Olha, acreditem, eles existem e vocês com certeza conhecem algum. Não como nos filmes, né? Eles não sugam nosso sangue. Eles sugam a nossa energia. Nós estamos falando sobre pessoas tóxicas, pessoas negativas, perigosas, invejosas. Como conhecer, né? Como reconhecer? Como se proteger delas? Boa tarde, o Bando de Mulher está começando. E para falar sobre o assunto, a gente está aqui recebendo no estúdio a psicóloga Fernanda Fontes, que é especialista em depressão e ansiedade. A psicóloga Rebeca Zarzá, que é coordenadora, né? Coordena um grupo de ajuda para mulheres. A Roseli Aires, que sabe tudo sobre energia. Até para ajudar a gente, né? Deixar essa urucubaca bem longe. A gente precisa. E a Daniele Tavares, que passou muito tempo da sua vida ao lado de pessoas tóxicas. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Olha, pesado, hein? Porque tem gente que tem um peso, que quando vai se aproximando, muitas vezes a gente não quer que chegue, mas ela tem um jeitinho e consegue chegar, infiltrar, vai tomando espaço. E daqui a pouco, quando a gente percebe, se não souber dizer não, a gente já está completamente envolvida naquela energia que vampiriza, né? Há uma diferença, Fernanda, entre pessoas tóxicas e pessoas que, de certa forma, vão tomando a energia da gente? Como que a gente consegue discernir? Ou é a mesma coisa? São algumas questões que é fácil decifrar, né? Porque as pessoas tóxicas, elas geralmente estão ao redor de pessoas que são passivas, né? As pessoas que não sabem dizer não, as pessoas que são boazinhas, são vistas como pessoas boas, de bom coração. Aquela pessoa que está ali para tudo e para todos, né? Sempre quebrando o galho de todos. E a pessoa tóxica, ela está ali, você sente a energia pesada, você sente que ela mina a sua energia, ela vai minando. Você não sente paz ao lado dela. Quando você pensa em compartilhar algo com ela, você já sente o comentário, algum comentário, alguma atitude que não é interessante, que não é para o seu bem, né? Não é aquela crítica construtiva que muitos amigos fazem. Rebeca, qualquer pessoa pode ter um comportamento tóxico? A pessoa, por exemplo, quando tem inveja e ela tem um momento da vida que ela está desse jeito. Por alguma situação que aconteceu na vida dela, por alguma coisa que ela está passando, por alguma carência, né? Que a cometeu na vida e que naquele momento ela se percebe desse jeito. Algo que ela nunca imaginou ou que ela menospreza. E é muito interessante isso, que fala assim, caramba, eu sempre achei feio, eu sempre critiquei alguém com esse tipo de comportamento. E de repente quem é essa pessoa sou eu. E aí entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa, para que ela demonstre esse tipo de comportamento. E ter a consciência, eu falo que assim, autoconhecimento é poder. Quando você se conhece e entende que a gente tem o nosso lado iluminado, mas a gente também tem o nosso lado sombrio. E a gente saber que isso existe, poder trabalhar, isso é muito importante. Danieli, você conviveu muito tempo com pessoas que te sugaram. É muita paciência. O que é que acontece? Me fala, conta um pouquinho da sua história. É, eu há nove meses atrás eu me submeti a uma cirurgia, né? A bariátrica. E eu me vi com 152 quilos, muito mal. E minha vida, o sentido da minha vida era dar sentido à vida dos outros. Das pessoas que estavam ao meu redor. Então minha vida girava em torno dos meus filhos, girava em torno de amigos, girava em torno da minha mãe. Enfim, e a Danieli não existia. Por muito tempo não existiu. Porque a Danieli sempre foi uma pessoa muito à mão de todo mundo. Então, ah, tem que ir aplicar uma injeção quatro horas da manhã. Chama a Danieli que ela vai. Tem que fazer... Chama a Danieli que ela vai. Chama a Danieli que ela vai. E ninguém nunca perguntou o que eu precisava. Tive uma amiga que me incentivou demais, eu chamo ela até de filha, porque a nossa diferença de idade é um pouco alta. Me incentivou demais a fazer a bariátrica e a bariátrica deu outro sentido à minha vida. Então, quando eu precisei de pessoas ao meu redor para me ajudar, para me perceber nesse processo, eu percebi que eu incomodava essas pessoas. Foram as que eu mais ajudei. Então, eu me vi 30 dias em cima de uma cama, com a barriga aberta e só tendo o meu filho de 14 anos do meu lado. Cadê essas pessoas que eu tanto ajudei? Quando eu comecei a me dar o valor, essas pessoas tóxicas, que incluem familiares, inclusive, se distanciaram. Por eu aprender a dizer não, eu me tornei a pior pessoa do mundo por estar me enxergando. E é um processo difícil. A doutora Fernanda está me ajudando nesse processo de autoconhecimento, porque assim, eu passei 25 anos me anulando. Do meu casamento até a bariátrica se passaram 25 anos. E até essa pessoa, né, que era, era não, a continuação do meu marido deveria... Não me preocupa, mas você é uma mulher jovem, praticamente a vida inteira viveu nesse processo de anulação. Não tem saber dizer não. E quando a gente não sabe dizer não, essas pessoas, elas se aproveitam, né, também, né? Porque não sabe dizer não, vamos lá. Por isso que o não não é sinônimo de egoísmo, né? O não, você tem que saber a hora certa, quando dá, porque ser boazinha... É independência energética. Você adquire uma independência energética. No momento, por exemplo, que ela começou a dizer não, as outras pessoas que já estavam acostumadas dela ir acumulando aquelas energias, tanto que ela foi colocando isso e foi engordando. Então, esse acúmulo de peso foi justamente, energeticamente, toda a responsabilidade que você foi tomando pra você. Então, você foi comendo a responsabilidade, né? Ficando ali a soberbada de atividades e responsabilidades pra resolver. Então, nesse momento, obviamente, o corpo, ele é muito inteligente energeticamente, né? Ele começa a te mostrar que você está com acúmulo. E você precisa desapegar. Mas pra você desapegar, você precisa primeiro adquirir essa independência energética. Quando você fala de dependência energética, né? É, ah, depende energeticamente daquela pessoa. Você dá poder. Tem uma frase, né? Outro dia eu li algo muito interessante. De que quando alguém vai te dar um presente, né? Pergunta ao sábio, né? Essa historinha aí. Quando alguém vai te dar um presente, esse presente é muito ruim. O que que acontece? Você não recebe o presente? Muito interessante você tocar nesse ponto, Cardenia, porque eu tenho um exemplo clássico disso por pessoas tóxicas. Eu sou a mais velha de três irmãs, né? Eu tenho uma irmã gêmea, uma irmã mais nova. E num belíssimo dia das mães, a pessoa foi presentear, nós três. E nós três somos formadas. Eu fiz odonto, minha irmã gêmea fez nutrição, minha irmã mais nova é direito. Então, essa pessoa chegou com três presentes, né? A minha irmã mais nova ganhou um vestido da Caramelo, uma marca famosa e tal, porque ela é super, né? A minha irmã gêmea é o sapato que ela queria e a pessoa que era, assim, uma das pessoas mais caras pra mim, me deu um mope giratório, que é um rodo. Porque eu não entendi isso, cara. Porque, é, nós três... Era o que, Daniela, o presente? Um mope giratório é um rodo. Um rodo de passar a roupa. Ai, gente, você não tacou o rodo nele, né? Sério? Não, eu não podia. Eu não podia, infelizmente, eu não podia. É, mas agora eu não vou dizer Gardene, agressivo não é isso não, tá? E assim... Daqui a pouco tá assim, apresenta... É, agressivo não é não, eu tô brincando, mas, gente... A desculpa... Você aceitou esse rodo? A desculpa foi a seguinte, a sua irmã é uma doutora, sua outra irmã também gosta de um sapato e tal, você adora limpar a casa? Então, toma isso aqui, ó. Ai, gente... Desvalorização, né? Isso é o presente. Você me agrediu, né? De tal maneira que... Me fala, ressignificar. Adoro essa palavra. O segredo da energia é ressignificar. Na hora que a pessoa tá querendo te sabotar, é a hora que você dá um novo sentido praquilo. Porque é o seguinte, tá claro que ela quis, obviamente, né, te colocar pra baixo. Mas só fica pra baixo se você quiser. Então, o que que você faz? Você pega, agradece e fala, que maravilha, é verdade, eu gosto muito de limpar a minha casa. Por isso que a minha casa tá sempre cheirosa, sempre... Começa a olhar e colocar o foco quanto a sua casa é linda, cheirosa, arrumada, graças a quê? A sua iniciativa de limpar e arrumar a casa. Muito bom. Olha, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? E ainda hoje tem decoração, a gente vai dar diquinha. A gente vai pro intervalo rapidinho, vai continuar essa conversa aqui. E ainda temos hoje no programa um café com o ator Cauê Campos. Olha, tá imperdível, não sai daí, até já. E aí E aí Voltamos e hoje estamos falando sobre pessoas de comportamento tóxico que são aquelas pessoas que sugam a nossa energia ou transmite para a gente suas características negativas, né? Elas vão sugando, vão ganhando território e daqui a pouco quando a gente volta parece que a gente está em uma teia, sabe? De aranha com a vida amarrada, né? Tem muita igreja que fala disso, né, gente? A gente precisa ter cuidado, tá? A gente tem dicas hoje aqui. Estou conversando com a psicóloga Fernanda Fontes também aqui comigo, a psicóloga Rebeca Zaza que tem um grupo de mulheres para se libertar a isso, Rebeca? Sim. Desse comportamento tóxico? Sim, desse comportamento tóxico de se conhecer melhor para entender que questões são essas que você se torna refém, né, dessas pessoas e é interessante esse grupo porque é um grupo de mulheres que elas trocam experiências que elas se empoderam porque quando elas estão no contato e elas estão nesse lugar de refém emocional dessas pessoas tóxicas a autoestima delas fica muito para baixo, assim elas não têm força para sair de uma relação tóxica então elas precisam se empoderar tem a terapia que ajuda muito mas eu digo que um grupo de mulheres é muito forte tem um poder muito grande, né então é um momento de ajuda mútua é um momento de se conhecer melhor para ganhar esse, eu falo, esse músculo emocional para se tornar forte e empoderada para poder dizer não para impor seus limites eu falo que, assim, a gente precisa ter uma cerquinha de proteção, né? mas existe um depoimento de uma das mulheres da Marcele que faz parte do grupo da Rebeca vamos ver? vamos a minha experiência com os grupos de apoio ou com as irmandades como nós gostamos de falar também nas salas foram as melhores possíveis porque foi lá que eu percebi que muitos dos sentimentos e angústias que eu tinha não eram só angústias eram, muitas vezes, doenças que precisavam ser acompanhadas precisavam ser levadas a sério e acometem muito mais pessoas do que eu imaginava então, chegar nas salas e perceber que eu não estava sozinha e perceber que tantas outras pessoas passavam pelas mesmas situações que eu foi inicialmente assustador mas, logo em seguida reconfortante porque eu me sentia acolhida eu recebia a partilha de outras pessoas e aquilo era como se me falassem que fosse como um abraço muitas vezes um outro ponto importantíssimo foi a questão de muitas vezes ter a opção do anonimato era muito importante, às vezes, perceber que ou uma partilha, todo um depoimento era exatamente aquilo que eu vivia ou, às vezes, uma palavra em meio a todo depoimento era o que eu precisava para sair dali e viver um dia de cada vez O bom de ouvir um depoimento desse, um relato assim como a Daniela, que teve coragem de vir aqui e abrir o coração para a gente é que, muitas vezes, a gente, na nossa bolha a gente acha que só nós temos problemas aí você vai participar de um grupo ou vai para a terapia, como foi seu caso você está com a Fernanda se cuidando você observa que muitas outras pessoas também têm os mesmos problemas você se sentia assim, Daniela, e também como ela? uma estranha no ninho, desvalorizada esse comportamento de pessoas tóxicas acabam afetando demais a vida da gente a ponto de a gente precisar de ajuda médica é impressionante, né, gente? porque adoece, né? é, eu tinha que me destacar de alguma maneira porque, assim, como eu falei, eu sou gêmea então, eu tive parâmetros de comparações desde que nasci, né? e foi complicado, assim, eu tinha que ser a forte aí eu me destacava por ser a forte, a briguenta e aí crescemos, né? e aí o comparativo de beleza era sempre um parâmetro porque eu sempre fui meio que fora dos padrões do que se esperava aí passei a ser a inteligente ótimo, beleza depois eu passei a ser a filha com que todo mundo pode contar e eu nunca pude ser a Daniela quando você sai do papel de vítima e você realmente se coloca como sendo responsável por tudo aquilo que você foi levando a tua vida aí sim você se empodera o empoderamento tá nisso é quando você é você se vê como protagonista e não mais como vítima Exatamente Fernanda, como que a Daniela chegou até você? qual era o estado emocional da Daniela? porque a gente tem aí uma vítima de pessoas tóxicas daqui a pouco a gente vai falar do comportamento dessas pessoas que vitimizam outras, né? qual era o estado da Daniela quando ela te procurou? então, a Daniela chegou até mim num estado totalmente diferente do que vocês veem hoje uma pessoa totalmente depressiva porque, como você falou, pessoas tóxicas a convivência com pessoas tóxicas ela acarreta muitos danos à sua saúde mental então, daí vem a baixa autoestima sintomas depressivos sintomas de crise de ansiedade entendeu? e ela chegou a mim com esses sintomas totalmente pra baixo uma mulher que não se enxergava como um sujeito que está na sociedade que ela tem os seus desejos tem como dizer não só que ela não dizia então, ela é uma pessoa totalmente presa a esse padrão de pessoas tóxicas que ela convivia e daí, hoje, a evolução dela é muito incrível até, e a gente faz questão eu sempre faço questão de parabenizar porque só quem passa sabe quanto tempo de terapia já? oito meses oito meses foi logo após e ela já é outra pessoa logo após a cirurgia bariátrica vaidosa exatamente quando ela chegava lá totalmente pra baixo porque ela não vivia pra ela ela vivia o tempo inteiro pro outro e a pessoa que é cercada por pessoas tóxicas ela deixa de se amar o comportamento tóxico é contagioso? com certeza se você não tomar conta ou você adoece e somatiza isso tudo ou você se torna também uma pessoa tóxica energeticamente também a gente tem uma tabelinha aqui pra que vocês comentem inclusive a Roseli com relação à energia e daqui a pouco ela vai dar dicas pra gente que eu estou ansiosa pra aprender todas sobre o comportamento dessas pessoas tóxicas vítimas aproveitar sempre vítima uma pessoa tóxica é sempre vítima ela é a coitadinha e se você deixar você fica em volta também do problema dela porque você ajudar é humano a gente tem sim que tomar as dores do outro se colocar no lugar do outro mas viver eternamente no problema do outro não dá a vítima sempre absorver não pode você pode ajudar a criar uma empatia pra ter a compaixão a generosidade mas não absorver aquele problema senão daqui a pouco o problema não é mais do outro é seu é não exatamente a gente vai esquecer dos nossos todo mundo tem problema Rebeca aproveitadora sempre eu digo assim relacionamento é troca a gente precisa ficar atento se está existindo troca reciprocidade é verdade fofoqueiras invejosas ai fofoqueiras invejosas gente pessimistas quem comenta pra mim fofoqueiras vai lá Roseli fofoqueiras invejosas tem coisa pior não olha a fofoca já diz que a fofoca é um pecado tem religiões que consideram realmente falam que a fofoca é um pecado por quê? porque no momento que eu estou fazendo uma fofoca eu já estou deturpando uma situação porque cada um tem um ponto de vista cada um sabe dizer tem a sua verdade então a minha verdade é diferente da Gardênia que é diferente da sua no momento em que a Gardênia fala uma coisa pra outra pessoa ou eu estou falando eu estou deturpando isso é por isso que é tão complicado a gente quando vai contar uma história você tem que falar eu ouvi não vi exatamente porque assim quando você conta aquilo que você né é é é é é é diferente eu eu vi aquilo mas quando você escuta alguém dizer que alguém fez alguma coisa você vai repassar aquilo tem que ter muito cuidado e tem também aquele né aquele venenino no canto da boca malícia maldadezinha exatamente que daí também já porque assim as pessoas normalmente tóxicas elas energeticamente elas estão numa frequência diferente da pessoa que não é tóxica né que é uma pessoa que tem uma frequência alta bacana e tal o que ela quer ela quer que você fique na frequência vibracional dela então ela vai fazer de tudo pra fazer com que você abaixe até a frequência dela só que meu amor quem tem luz tem luz então aí que tá quem a luz ela com certeza ela vai estar sempre iluminando né então onde existir sombra ela vai acabar se apagando e aí a pessoa tóxica ela é muito uma pessoa assim sombria ó uma pessoa invejosa pessimista pessimista arrogante também arrogante além de tudo isso ela ainda é arrogante ainda diz assim você tem inveja do meu brilho cansei de escutar isso meu Deus do céu exatamente porque ela faz a outra pessoa se sentir inferior sentir pequena ela vai fazer até caber no teu mundinho exatamente a outra pessoa se sentir um nível inferior na verdade Dani é porque você acabava enaltecendo o que faltava nelas então energeticamente a gente vê assim você tinha ali personalidade e uma força que na verdade se fosse elas na tua situação não teria a mesma força que você então por isso que elas se espelhavam em você porque nós somos espelhos um do outro então elas se espelhavam em você e acabavam acentuando aquilo que faltava nelas por isso que elas acabam te atacando cada vez mais sendo pessoas arrogantes entendeu tendo essa arrogância que é justamente uma forma de se defender sabe mentirosas além de tudo mentirosas gente eu estou parecendo aqui a postura como é o nome daquela apresentadora que eu acho o máximo ela do SBTA que faz o caso de família eu parei igualzinho como é que é o nome dela que eu adoro a Cristina maravilhosa outro dia a Cristina outro dia expulsou um arrogante do cenário que nem eu vi-la e estava maltratando a mãe uma arrogante uma tóxica do cenário vai embora agora do meu programa ela disse eu não vou ela falou então tira com a cadeira eu falei é isso mesmo vai lá arrogante gente ainda mentirosa além de tudo isso uma pessoa tóxica é mentirosa também porque ela inventa muito a questão do se vitimar ela vai aproveitando a situação e vai criando mentiras claro para satisfazer o problema que é dela exatamente e aí põe a culpa no outro né porque até então eu vou usar a Daniela como exemplo ela vinha de um partindo do seguinte princípio ela não conseguia dizer não então ela estava ali para todo mundo e a partir do momento que ela no autoconhecimento ela passou a se conhecer melhor passou a entender que ela tem as questões dela e dizer não aí as pessoas que estavam ao redor dela que até então eram amigas eram familiares começaram a querer abaixar o nível dela né ou a querer apagar a luz dela ela não servia mais exatamente ela só servia se ela fosse eternamente a boazinha a coitadinha a que abaixa a cabeça para todo mundo e aí quando diz não você a pessoa se faz de vítima nossa mas Dani você está diferente você mudou né Daniela você só pensa em você porque agora ela está renovando o guarda roupa e tudo mais eu achei ótimo eu achei ótimo e as pessoas ao redor você só pensa em você só quer gastar o dinheiro com roupa comprar roupa sapato só anda no estilo se arruma fica bonita fica no estilo e aí entra essa questão de se fazer de vítima né porque até então ela fazia tudo e quando ela se percebe e percebe que não é não a outra pessoa vai tentar se fazer de vítima e colocar a culpa dela mas agora não cola né não cola olha a gente vai para um rápido intervalo na volta a gente vai aprender como varrer tirar lavar essa energia negativa com o poder das pedras tem incensinho aqui tem um spray bem legal e olha tudo isso maravilhoso ela também vai falar porque ela é ótima no assunto oração pensamento positivo tudo que for para deixar essa urucubaca de gente negativa longe de você daqui a pouco a gente volta fala galera do Band Mulher aqui quem fala é a Roberta Spindle e eu estou aqui para convidar vocês para o meu show que vai ser hoje às 9 da noite no Londra Fasano e Ipanema Avenida Vieira Soto número 80 Rio de Janeiro no repertório vão ter músicas minhas releituras de outras canções a última edição foi uma delícia e eu tenho certeza que essa vai ser mais ainda espero vocês um beijo de volta com o nosso Band Mulher a gente está falando hoje sobre pessoas tóxicas então agora a Roseli vai dar dicas para a gente de como dar fazer aquela limpeza no ambiente se você convive com alguém tóxico em sua casa ou se você tem aquelas visitas de vez em quando indesejáveis ou no seu trabalho sim muitas vezes um ambiente de trabalho é pesado aquele ambiente hostil que você exatamente o que acontece com relação a energia Roseli a gente tem o Feng Shui também é uma misturinha aqui é porque assim eu sou mestre em Feng Shui mas também trabalho com curas e tratamentos energéticos e vibracionais que é uma técnica milenar só que o Feng Shui da nova era que nós estamos entrando na era de aquário o que acontece todos esses sistemas de sabedoria acabaram se interligando e trabalhando juntos como tudo na vida todas as sabedorias antigas elas vão se desenvolvendo se atualizando quando a gente por exemplo tem pessoas tóxicas o que acontece a gente acaba tendo no ambiente porque a casa o ambiente ela cria uma consciência também em ressonância conosco então esse ambiente ele vai criando espectro espectros negativos esses espectros negativos é como se fosse uma energia elétrica que a gente não consegue ver mas já perceberam como tem vezes que a gente recebe alguém em casa e que o copo quebra já reparou? que as vezes quando a pessoa vai embora aí o copo quebra as coisas começam a quebrar dentro de casa você não entende o que é é justamente isso a energia elétrica que faz com que as coisas fiquem muito quentes muito aquecidas bom, uma técnica bacana olha só gente que dica boa você vai pegar um copinho desse aqui com dois mais ou menos dois dedos de sal grosso vai fazer uma caminha e aí você vai encher de água vai colocar água até a bordinha a Dani está bem concentrada aprendeu quando você faz isso você vai deixar num ambiente que você costuma receber as pessoas mas não é eu achava que o sal era normal tem que molhar o sal isso aqui é justamente um termômetro entendi ele não vai na verdade fazer a limpeza ele vai dizer pra você se as pessoas que você recebeu ali são tóxicas como que ele vai dizer pra gente isso meu amor ele fica com essa borda do copo totalmente cristalizado o sal ele faz uma uma borda de sal parece que o sal sobe totalmente e fica nessa borda e assim gente parece impressionante mas eu faço isso na minha casa e muitas vezes quando eu recebo alguém que tá com uma energia mais densa isso aqui no processo da pessoa chegar a ficar um pouco embora mais ou menos em duas horas eu já vejo o sal na borda cristalizado depois você joga fora depois a gente joga fora na água corrente você na pia da cozinha mesmo você vai e atira aquele sal fora a água e aí na hora que você viu que aquele sal cristalizou você falou opa o negócio tá meio denso ficou pesado é a hora em que você vai agora fazer a limpeza então assim eu gosto sempre de ter uma planta perto de onde eu acendo os incensos esse aqui por exemplo que planta é essa aqui? essa aqui é uma aranto aranto é uma planta que tem uma energética que ela é anti-inflamatória ela é cicatrizante é muito interessante você ter uma planta que tenha essa função energética anti-inflamatória e cicatrizante por quê? porque ela ajuda a gente também porque né nós somos todos um então a planta energeticamente ela vai ajudar a gente também a superar essas situações que se encontram inflamadas a poder cicatrizar as nossas feridas ajudar a gente também a enfrentar os desafios de uma maneira mais fácil outra coisa interessante também é você colocar tá um pouco pode ser logo logo depois a porta então você tem a porta de entrada aí logo depois você coloca uma bola de cristal multifacetada aí pode ter mais ou menos aí uns 7 centímetros né de comprimento essa cordinha isso aqui também vai fazer com que as energias negativas elas possam ser dissipadas então a pessoa entrou na sua casa e esses cristais né ou seja essas facetas de luzes elas vão aí irradiar e dissipar as energias negativas já fazendo um filtro quando a pessoa muita gente usa o espelho né tem gente que comenta que o espelho na entrada da casa é muito legal não muito de frente meio lateral porque de frente né tudo que rebate para repater o bom e o ruim né então é bom ter meio lateral aí é bom também o espelho é um grande curador né ele é ótimo gente outro aparelho maravilhoso que eu super recomendo todos vocês usarem é esse potinho de sal aqui tá e ele é um potinho de sal que você coloca cobre com bastante sal coloca um pouco de carvão tipo umas pedrinhas de carvão isso aqui é uma chamada antena espiral de cobre isso aqui vai transmutar as energias então ou seja as energias elas vão ser captadas por essa espiral elas vão ser limpas através do sal grosso onde compra essa antena em qualquer loja de produtos esotéricos na internet você encontra muitas lojas virtuais que vendem é um custo baratinho é um aparelho super simples quanto que custa uma antena dessa olha uma anteninha dessa tá por volta de uns vinte e poucos reais então assim é algo que dá é acessível dá pra todo mundo comprar e a explicação pra que esse objeto ele ajude nessa limpeza é porque nós somos energia tudo é energia tudo nós somos energia cada parafuso da nossa casa é energia e tudo vai criando consciência e memória então se você não tem como você se limpar se transmutar essa energia essa energia vai impregnando aí sim vai criando o que? as memórias de parede que todo mundo conhece então é importante outra coisa pra que a gente também consiga superar essas memórias de parede só pra gente entender tem realmente casas e lugares que a gente entra que você sente aquele peso no ambiente eu morei em um apartamento há muito tempo atrás gente que era impressionante por mais que eu orasse por mais que eu organizasse eu sou uma pessoa modesta parte muito organizada em minha casa tá sempre tudo muito limpo organizado mas assim o ambiente era pesado até arrepios eu sentia então assim tem realmente é isso que fala da história das paredes de quem morou ali dentro e a memória que existe naquele ambiente eu por exemplo dentro da terapia energética quando eu pego um imóvel que tem essas memórias de parede eu faço uma apometria vibracional essa apometria vibracional ela cabe numa limpeza energética né então aí tem algumas algumas situações que a gente usa de ervas defumação precisa fazer uma defumação porque as ervas possuem uma uma energética maravilhosa de limpeza e também alguns decretos quânticos e vale salientar Rosélia que o que você está falando pra gente ensinando não tem nada a ver com religião isso é energia pura nada a ver a gente não está aqui falando de religião são técnicas estudo que ela faz e é energia por isso que eu falo quando a gente fala uma apometria vibracional o que é apometria é justamente você limpar o ambiente fazer transmutação daquela energia como a gente tem aqui aqui ó nada daqui tem a ver com religião isso aqui é tudo parte de da natureza da natureza é parte de uma sabedoria da radiestesia também então a radiestesia mostra pra gente como a gente lidar com essas questões radiônicas né e energéticas do ambiente por exemplo você pode ter uma turmalina negra como essa essa turmalina negra além dela fazer essa proteção das energias nocivas posso? claro ela também ajuda a poder fazer o equilíbrio das energias eletromagnéticas negativas a turmalina negra é muito boa você pode ter inclusive perto de computador perto de lugares que você tem muitas tomadas inclusive no seu ambiente de trabalho maravilhoso além de ser bonitinho né gente tóxicas é graçadinho a gente tem um isso aqui é um expressinho um harmonizador é importante também já que a gente está falando de harmonizador né a questão da iluminação da sua casa da limpeza a circulação de ar tem gente que realmente não se preocupa com limpeza e organização de objetos mas isso é fundamental porque é energia que circula se sua casa seu armário suas gavetas a sua dispensa sua geladeira está tudo em ordem organizado lógico que a ordem se instala ali né Roseli porque a medida que você vai desorganizando a sua mente também vai ficando desorganizada a medida que você vai organizando você vai desobstruindo a sua casa e isso você também vai desobstruindo você mesma as questões que você tem apego e é engraçado porque muitas vezes quando a gente começa a organizar a casa da gente a gente vê que a gente tem aquele objeto que a gente não quer se desfazer presta atenção se esse objeto não é algo que pode ligar você a algum apego na vida tua alguém alguma situação e que você não está querendo desapegar na hora que você desapega é o start que você dá para poder fluir olha quero agradecer Dani muito obrigada por ter vindo parabéns pela nova postura por essa nova mulher que surge que surgiu há oito meses parabéns Fernanda pelo trabalho é importantíssimo esse acompanhamento porque realmente a Dani sozinha talvez não conseguisse jamais sair desse círculo vicioso em volta na teia de pessoas realmente negativas Rebeca muito obrigada parabéns pelo grupo é importantíssimo esse trabalho como nós ouvimos a Marcela ali o relato dela que através desse grupo de apoio de conversas ela conseguiu sair também desse comportamento porque acaba que por mais que você seja vítima muitas vezes acaba que é um ciclo vicioso mesmo você não consegue sair vai vivendo quantos anos a Dani 25 anos é uma vida perdida é uma vida inteira que você poderia mas nunca é tarde que bom que você está aí toda bonitona vaidosa com batom cabelo pintado toda arrumada toda linda meninas sempre bem vindas é um tema tão bom que dá pra gente falar muito mais pra que a gente possa alertar vocês pra que deixem essas pessoas de comportamentos negativos bem longe acho que as diquinhas que nós tivemos hoje aqui já dá pra alertar e abrir bastante os olhos bom a gente vai pra um rápido intervalo na volta tem um café aqui com o ator o Feijão que acabou de fazer um sucesso na novela Sete Guardiões que tinha muita gente de comportamento tóxico naquela novela também a gente vai pra um intervalo daqui a pouco a gente conversa com ele não sai daí até já Tchau voltamos e agora a gente vai bater um papo com um jovem ator ele começou a carreira aos oito aninhos ele cresceu e não foi só na idade hoje aos 17 anos é uma aposta como artista recentemente pôde ser visto na telinha contra a senando e roubando a cena ao lado de grandes veteranos como Lilian Cabral aqui comigo essa simpatia o Cauê Campos seja bem-vindo obrigada boa tarde deu certo encontrei o Cauê em um evento do Jornal Diário do Rio muito obrigada fomos homenageados ali naquela noite é verdade a gente vai ter um papo vai tomar um café comigo agora eu tenho que falar pra você você como feijão me fez muita raiva eu não sabia se o feijão era do mal era do bem aquele finalzinho ali estava bem complicado deixando todo mundo naquela sustentação é verdade daí você brilhou porque a última cena da novela do Agnaldo Silva esse maravilhoso mandar um beijo pra ele ganhei um presentão foi com você foi um presentão hein Cauê de verdade muito feliz claro você fazia um menino que morava na rua eu era um menino que no início a gente não sabia muito da família dele como que era se ele tinha uma família de fato e esse menino a gente só sabia que ele ia pra escola e ficava ali pela praça a gente não sabia como era a casa dele onde era a gente só veio descobrir isso quase que do meio pra cá no final da novela que a gente descobriu que de fato ele não tinha uma família que ele era um morador de rua verdade agora você começou aos oito aninhos de idade conheci e você já conviveu já teve outras experiências com grandes nomes também ou essa novela vai ser um marco assim na sua vida eu acho que assim toda novela ela marca de alguma forma essa novela me marcou com aprendizados assim de uma galera muito maneira a Lilia por exemplo é uma aula ali o Tony o Bruno o Bruno o Bruno Gagliar é verdade o Tony o Bruno o Bruno Gagliasso a Lilia Cabral a gente brincou com o Tony que na cena onde ele morria por exemplo a gente falava gente olha até pra morrer ele surpreende porque ele é bom ele é incrível eu tive uma novela que eu nunca posso esquecer lado a lado onde eu tive um professor ali que era o Milton Gonçalves que é um professor maravilhoso ele conversava comigo ali batia o texto tinha o Lázaro com a gente a Camila Pitanga que foi minha mãe nossa uma aula Patrícia Pilar era minha avó olha uma galera boa agora eu falo um pouquinho aos oito aninhos você quis entrar você já tinha essa vontade de ser ator ou as coisas foram acontecendo e você então eu desde cedo eu já estava até antes dos oito anos eu já estava meio que inserido nesse mundo eu tenho um irmão que ele é ator o Cadu Pascoal ele começou quando ele era um pouco mais jovem que eu a gente tem cinco anos de diferença só que por exemplo ele sempre quis esse mundo ele sempre ia e aí minha mãe levava e aí por exemplo meu pai trabalhava a minha mãe tinha que levar o meu irmão e nessa eu tinha que ir junto eu tinha sei lá dois ou três anos por aí então eu sempre estava vendo meu irmão ali nos palcos e aí ele passou para fazer um filme eu acompanhava ele acompanhava nas novelas e eu sempre ficava naquela assim será que é legal? será que eu devia tentar? só que na verdade eu queria mesmo era tentar ser jogador mas aí não deu muito certo porque eu entrei em campo eu falei não é para mim eu falei não é não é eu tenho que focar do outro lado ali ficar tipo meu irmão e aí qual foi a sua primeira experiência? minha primeira experiência foi com um filme chamado Totalmente Inocente foi um longa metragem e foi um filme assim incrível que eu tinha um irmão que era o Lucas de Jesus e o Gleison Kenner que fazia o amigo do meu irmão e nós três éramos os três protagonistas do filme que eram jovens meninos inesperientes de tudo da vida que como não tinham família eles queriam aplicar alguns golpes eles queriam aplicar golpe para tentar sobreviver e isso tudo era para o meu irmão conquistar a menina que ele gostava muito bom e quem você se inspira Cauê? o meu irmão ele é uma grande inspiração como ele é um irmão mais velho ele sempre corre atrás das coisas dele sempre ajudando muito mas ele é uma inspiração para a vida e além do meu irmão também tem algumas inspirações como o Lázaro Ramos a Thaís que são um casal incríveis todos os dois tive o prazer de conhecer todos os dois são referências para a vida agora você é muito novinho tem 17 anos viveu agora uma grande história nessa novela os guardiões o sétimo guardião o que você tirou dessa história porque toda ficção na verdade ela te ensina alguma coisa eu lembro que na primeira reunião que eu tive com os diretores o diretor disse assim para mim olha Cauê o seu personagem é o Feijão a gente não sabe se ele tem família a gente não sabe onde ele mora a gente não sabe de onde ele vem a gente não sabe nada sobre ele e aí acabou a novela da forma que acabou então um aprendizado que eu tive foi cara como que a gente pode se surpreender com as coisas como que você criou o Feijão já que ele esse personagem tinha essas características sem família sem casa como que você chegou e o Feijão vai ser isso vai ser assim então eu tive uma preparação com a Cris Bittencourt que foi a preparadora do elenco ela focava bastante no elenco infantil tanto eu quanto as outras crianças da novela a Vivi e a Aninha e a Cris estava sempre conversando comigo sobre isso ela falava Cauê a gente sabe até então que ele pode não ter uma família o que você acha da gente pensar que ele tem uma família e aí a gente ficou discutindo fazendo toda essa preparação do e se ele tiver uma família e se a família dele for assim e se a família dele for de outro jeito então a gente teve que pensar em milhões de alternativas para saber qual que ia chegar ali e conseguir construir um caminho agora e a família do Cauê como é a sua família Cauê como é o convívio com a família você tem 17 anos já está namorando já tem o dono desse coração fala para a gente não tenho não gente já estou longe tenho que focar no estudo esse ano tem ENEM é verdade então como que você concilia essa vida artística com todas as responsabilidades que um adolescente tem que ter eu tenho um enteado também na sua idade e ele está em cima assim dos livros quero até mandar um beijo para o Matheus meu amor também meu filho do coração como que você concilia porque alguns só estudam lógico que tem a baladinha de vez em quando a convivência com os amigos da mesma idade mas você tem outras responsabilidades você já trabalha já com a imagem que é muito séria você tem uma responsabilidade porque muitos jovens se inspiram em você eu acho muito legal quando alguém conversa comigo e chega e diz assim poxa Cauê olha eu estou seguindo um conselho que eu vi seu eu estou me inspirando no que eu vi você falando para seguir em tal parada para focar mais aqui no estudo e tal eu acho muito legal apesar de eu achar muitas vezes eu converso com meus amigos eu falo gente eu sou o menino que joga bola na rua eu sou o garoto que de segunda a sexta está na escola sábado vai para o pré eu sou aquele que está no ônibus tem gente que fala Cauê mas como que eu vou te ver eu moro na mesma cidade que você eu falo gente toda hora eu estou pegando ônibus é fácil você me encontrar na rua e as pessoas te abordam muito Cauê nos ônibus onde você vai? assim de uns tempos para cá desde o DPA por exemplo tem um público mais infantil das crianças algumas que já estão crescendo aí sempre tem o pai a mãe que fala olha eu assisto porque o meu filho assiste então tem que tirar uma foto eu acho muito legal o meu vai ficar louco quando eu chegar em casa hoje e falar que o Feijão está aqui comigo ele assistia adorava mamãe deixa eu assistir o Feijão ele queria te ver entendeu? então ele vai ficar louco não, mas é muito maneiro essa chegada do público tem gente que se surpreende tem gente que por exemplo acha que o cara que está na TV a moça que está na TV são pessoas que não dá para alcançar está ali gente eu sou aquela pessoa que através de um vidrinho eu estou todo dia na sua casa ali chegando para você então é fácil você me encontrar lá e também me encontrar na rua eu sou um cara comum assim andando por aí olha a gente vai dar uma pausinha agora só para conhecer a nossa diva de hoje do Banho de Mulher tá bom? tá bom vamos ver ah, eu gosto de ser mais básica mesmo de vez em quando eu uso uma estampa mas de modo geral é mais branco, cinza e azul e preto sim, preto eu coloquei essa roupa hoje porque eu estou indo fazer aula aí é mais fácil de tirar e colocar e também está quente então o vestidinho dá uma dá uma refrescada exatamente em relação ao acessório eu sou mais de óculos mesmo para proteger do sol mas vira e mexe eu perco então eu prefiro nem usar é, as tatuagens que são o meu ponto fraco mesmo mas ela é grande então assim ela sozinha combina o look inteiro dá um up assim colorida por si só às vezes o pretinho e o colorido da tatuagem já basta cabelo é mais meu ponto fraco eu gosto mais de fazer coisas nele testar, cortar sou mais desprendida nesse bom sentido eu sou diva hashtag divano ah, Tayane hashtag divano para você toda tímida você percebeu que ela é tímida mais linda isso mesmo toda descolada um pretinho básico nas tatuagens que é Tayane já arrasou hein, Cauê é verdade olha, tem muita gente muitas crianças que querem entrar para essa carreira que inspira tanto que enche tanto os olhos qual o conselho que você dá? você é um menino que vem aí lutando trabalhando desde cedo qual o conselho que você dá? porque muita gente acha que é fácil tá, Cauê? sim tem uma galera que acha que é fácil tem uma galera que chega para mim e fala você não consegue para aquela novela lá para mim? gente, se eu conseguir para mim eu tento para você pode deixar não, mas o conselho que eu dou é um conselho que acho que ele vai além só da carreira é um conselho, por exemplo nessa carreira, por exemplo a gente vai ouvir muito não assim como em quase tudo da vida a gente vai ouvir muito não o que importa é que a gente não pode desistir tem gente que vai estar falando ó, não é para você estar aqui não é esse personagem não é para você o que importa é você não desistir se é isso que você quer então, irmão qualquer parada que botar ali você tem que desviar pular dar um jeito você consegue fácil maravilhoso adorei adorei ele conhecer pessoalmente você é um menino que passa assim uma energia muito boa é jovem educadíssimo desse mesmo jeitinho em todos os lugares isso nos dá muito orgulho porque tem muita gente que chega nessa profissão Cauê e já muda completamente a gente tem sempre que ter na nossa cabeça que ninguém é estamos sempre em algum lugar e é tudo muito efêmero e passageiro tudo muito rápido rápido amor que você tenha muito mais sucesso que a gente possa te ver brilhando em muitas e muitas outras novelas filmes na telinha no cinema pra gente te apreciar a gente vai estar sempre aqui na torcida e te aplaudindo tá bom? também tô sempre aqui gente olha o Bande Mulher vai ficando por aqui no programa de hoje a gente falou sobre pessoas tóxicas aquelas pessoas aquelas pessoas que vão minando principalmente mim, eu tenho que deixar distante a gente tem que saber e observar né Cauê, todos os dias tem gente assim que se aproxima, invejoso enfim, a gente só tem que saber lidar com essas pessoas e separar, pra que você possa se encontrar, estar no eixo e ser feliz o Banjo Mulher fica por aqui, aquele beijo enorme pra você, amanhã a gente volta nesse mesmo horário se Deus quiser, diga não aos vampiros da vida, tá? Um beijo até amanhã, tchau